E Santa Maria está na rota da turnê do violonista italiano Andrea Roberto, vencedor do concurso internacional de guitarra José Tomás, realizado na província de Alicante, na Espanha. O violonista se apresenta nesta quarta-feira, 3 de agosto, no espaço multiuso da UFSM. O concerto inicia às 7 da noite e a entrada é gratuita. E nós conversamos com os professores do Departamento de Música da UFSM, Renato Serrano e Marcos Correa, sobre os preparativos para este evento. Bom, essa parceria começa com o contato que eu tenho com o concurso, porque eu participei no concurso no ano 2006 e ganhei o primeiro lugar. fui o vencedor do concurso neste ano. Eu participei em uma turnê aqui no Brasil e também na Espanha. Nesse então era uma turnê menor do que agora. E bom, eu participei aí, fiz toda essa maravilhosa turnê e agora quando eu comecei a trabalhar aqui, pensei, bom, talvez seja uma boa ideia incluir a nossa universidade, a nossa cidade como parte da turnê do vencedor deste concurso, já que é feito todos os anos com o mesmo prêmio. O fato de, de fato, de ele ter participado deste concurso, já ter ganho este concurso e incluir o Brasil e mais especificamente a UFSM nessa turnê de quem ganha o concurso na atualidade, nos pareceu ser uma ideia bastante interessante. Ele fez as tratativas e conseguiu viabilizar isso. É a primeira vez que isso está acontecendo. possivelmente vai acontecer nos próximos anos, não é? A intenção é isso? Sim. O festival se chama José Tomás Villa de Petrer. É uma vila pequena dentro da província de Alicante, mas que tem se tornado uma capital do mundo vilonístico europeu por causa do sucesso que tem tido através deste festival, abrindo depois o concurso e fazendo um trabalho que é muito interessante para o mundo vilonístico. Todos os concursantes, os participantes que chegam lá enriquecem internacionalmente o evento que reúne os maiores violoristas do momento a nível mundial. É um programa, mas ele está fazendo um tipo de programa muito criativo. Não é um programa fixo. Ele envia um tipo cardápio. Então a gente escolhe as peças que vão ser interpretadas no concerto. Ele envia um programa de quase 1 hora e 45 minutos, o qual é praticamente impossível para fazer tudo, porque é muito longo. Mas a gente vai escolher, vamos pensar o que pode ser mais interessante para os alunos, para a comunidade, para todo mundo dentro da escola de música para falar com o Andréia que ele interpreta essas peças selecionadas do programa que ele enviou. O que nós estamos esboçando aqui, não é? É esse núcleo guitarrístico, esse núcleo de violão aqui do UFSM. Além do trabalho que se faz no dia a dia com os alunos que vêm para cá, tanto nos cursos de bacharelado quanto no de licenciatura, a ideia de fato é criar corredores com outros estados do Brasil e com outros países para que... porque quando ocorre isso, tudo se abre, não é? Quer dizer, mais alunos vêm para cá, os alunos que estão aqui aprendem mais, compartilham o que estão fazendo. E esses corredores são fundamentais hoje em dia, não é? Corredores, aliás, corredores reais, físicos, não é? Quando as pessoas viajam e vão para um outro espaço, trabalham, articulam, intercambiam. E essa é a ideia que a gente tem discutido e trabalhado. E esse evento agora é só o primeiro, não é? De vários que vão ocorrer no segundo semestre ligados ao violão. E esse evento agora é só o primeiro.